Fala aí, beleza? Tudo bom com vocês? Desde já, muito obrigado por estar aqui no canal Setor Nulo. Vocês estão falando com o Júnior hoje aqui. E hoje eu estou trazendo uma peça que, na verdade, é um experimento. Eu vi essa peça no Mercado Livre, tamanho 1 para 6. Aí eu disse, ah, vou comprar, né? Vou experimentar, ver como é que é. Vamos ver se a qualidade dá para colocar ali no meio dos Hot Toys e passar despercebido, né? Já que é um boneco articulado, é um boneco do mesmo tamanho dos outros, então eu decidi pegar esse boneco e fazer esse teste. Olha aí que legal. Boneco articulado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir ele aqui agora e vamos descobrir se esse carinha vai para dentro da coleção, escondidinho lá dentro dos Hot Toys ou não. Vamos embora. Então eu peguei o arranca-dedo aqui. Tem que ter cuidado que ele está com a lâmina nova, cara. Não pode brincar com ele não. Vamos lá, vamos abrir aqui. Beleza. Beleza. Vamos puxar aqui. Bom. Aparentemente, é um boneco de plástico. Totalmente de plástico. Não sei se dá para misturar, não, no meio dos Hot Toys. Vai depender da forma como eu vou colocar. Talvez atrás do Darth Vader, que é um boneco que vai chamar mais atenção. E esse carinha vai estar ali secundário, né? Bom. Vamos testar. Bom. Está aqui o nosso Stormtrooper. Plástico total. O boneco inteiro é plástico. Sabe, galera? Não levanta os braços para a lateral. Só levanta os braços para frente. Tá? Não dobra. Não tem articulação no cotovelo. Cara, imagem enganadora, hein? Espera aí. Porra, cara. Aí é sacanagem, né? Aí é sacanagem, mano. Aí é para cair o cu da bunda. Puta que pariu, mano. Não dobra. E não dobra o joelho. Uma verdadeira bosta. Tá? Se você pensou em comprar esse boneco para colocar no meio dos Hot Toys e enganar alguém, eu não faria. Tive uma péssima ideia. Talvez. Bom, vou encaixar a arma aqui na mão dele. Meu Deus. Muito duro. Ah, a mão gira. Tem uma articulação aqui. É, eu acho que tem articulação na mão mesmo. Pronto. Ficaria isso aqui. Bom, guys. Uma propaganda enganosa total. Na minha opinião. Uma caixa que mostra um boneco com articulação. E o boneco não ter articulação. Para mim é uma enganação. Vacilou o Hasbro. Perdeu créditos comigo. E aí agora. Inclusive, ó. Cheio de marcas aqui. Na cabeça. Sujeira. Coisa estranha, né? Não sei se isso aqui é um boneco usado. Se não é. Porque é muito fácil de lacrar uma caixa dessa, né? E o cara vender como um boneco usado. Não quero julgar o vendedor aqui. A intenção não é essa. Bom, é isso aí. Se eu gostei. Não. Minha nota é 1. 1 de 10. Beleza? Não façam essa compra. Fechou? Valeu, guys. Vocês ainda gostaram. Desse review. Ou se a dica foi boa. Para você não fazer a mesma merda que eu fiz. Se inscreve no canal. É para isso que ele serve. É para a gente mostrar se a gente deve comprar essas coisas ou não. Tem um lado positivo. E tem um lado negativo. Larga o joinha aí. Porque eu poupei você de comprar esse boneco. Beleza? Valeu, guys. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho